Quais são as palavras de marketing e negócios que todo empreendedor de sucesso precisa saber? E quais são os conceitos mais importantes também? Nesse vídeo você não vai só saber o que é mais importante, o que precisa aprender, como terá acesso a um documento grátis e completo que vai estar sempre sendo atualizado. Pode acessar hoje, pode acessar depois, que ele vai estar sempre sendo atualizado e vai ter mais conteúdo pra você. Onde você não vai só saber as palavras pra parecer um empresário de sucesso, mas ele vai te ajudar a ser um empresário de sucesso. Depois você vai aprender todos esses conceitos lendo esse documento completíssimo. Meu nome é Rodrigo, eu tenho mais de 10 anos de experiência com marketing digital e negócios e seja muito bem-vindo ao canal Negócio em Mente. Aqui você aprende tudo o que você precisa saber de marketing e negócios pra fazer parte do 1%. No material grátis, que tá aqui no link da descrição, você terá acesso a mais palavras que nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu separei algumas das mais importantes e ainda fiz uma separação entre iniciante, intermediário e avançado. Assim, independendo do seu nível de conhecimento dessas palavras, de negócios, de marketing, você com certeza vai poder aprender alguma coisa. Então vamos lá, iniciante. Primeiro, CPC, ou custo por clique. Isso aqui é o custo das suas campanhas, quanto que custa cada clique quando você tá anunciando e alguém clica. Logo depois, a gente pode pensar, por exemplo, no CPA, que é o custo por aquisição, que é quando não só a pessoa clica, mas quando ela compra algo de você. Então, se o custo por clique é quando alguém clica, o CPA é quando alguém faz uma ação no seu site, que geralmente é uma compra no seu site, mas podem ser várias outras. O CPM é o custo por mil. É geralmente o custo até utilizado mais antigamente mesmo, que era baseado em mil visualizações. A cada mil visualizações, o quanto que custa veicular esse seu anúncio. Então, cada um tem um objetivo diferente nesse tipo de métrica pra anúncio. Então, por exemplo, uma coisa que todo iniciante vê e muitas vezes fica em dúvida, né? Ah, tem CEO, CFO, CMO. Meu Deus, CTO. Qual a diferença entre eles, né? Bem, o primeiro de todos que todo mundo mais ouve falar, que é o CEO, é o Chief Executive Officer, é meio que, na verdade, o chefe geral da empresa, quem cuida de toda a execução da empresa. Aí depois você muda meio que só as letras do meio, na maior parte. Então, por exemplo, CFO é de finanças, o F é de finanças, o CMO é de marketing, e o CTO é geralmente de tecnologia. Então, você vê que segue toda essa estruturazinha. Agora, uma pegadinha, né? Você às vezes fala as pessoas falando sobre SEO e CEO. Não, não são a mesma coisa. SEO é nessa questão que eu falei de administração, e o SEO é o Search Engine Optimization. Apesar de, no português, ter uma palavra parecida, né? SEO e CEO, o SEO é de você otimizar o seu site para os... ou site ou loja, né? Para os seus mecanismos de buscas, por exemplo, do Google, do Bing, geralmente mais para o Google mesmo, que é onde vem mais tráfego. Mas o SEO é você otimizar para os mecanismos de busca. Fonte de tráfego, essas são as fontes que trazem tráfego para o seu site. E aí depois tem, por exemplo, tráfego orgânico, que justamente você trabalha com o SEO para trazer tráfego orgânico. Mas não só o SEO. Você pode, por exemplo, trazer tráfego orgânico de redes sociais. Tráfego orgânico é aquele que você não paga, que vem organicamente para você. Taxa de conversão é das pessoas que acessam o seu site, quantas convertem na sua loja. Então, por exemplo, se eu tenho 100 pessoas que acessam o meu site, uma converte, eu tenho 1% de taxa de conversão. Copywriting. Copywriting é a escrita persuasiva, tanto que algumas pessoas só chamam de copy, por exemplo. Copywriting é você escrever para ter um objetivo de venda, uma escrita publicitária, de uma certa forma. Dropshipping. Bem, a maior parte das pessoas aqui já conhece um pouco o seu dropshipping, mas dropshipping é um modelo de logística, geralmente associado com o e-commerce, onde tradicionalmente o e-commerce você teria que ter o estoque e entregar. No dropshipping, o fornecedor entrega diretamente para o cliente. Então, você é um intermediário entre os dois. Então, é um modelo de logística que muitas pessoas fazem. Remarketing ou retargeting. Na verdade, é a mesma coisa, mas algumas pessoas falam mais um ou mais o outro. Mas de uma forma geral, é. Quando você traz um anúncio para o seu site ou fonte orgânica também, as pessoas estão no seu site, depois que elas vão embora, que elas saem do seu site, você consegue configurar anúncios para poder trazer as pessoas de volta. Então, eu vou identificar que ela já entrou no meu site, que ela fez uma compra ou não, e posso mostrar anúncios diferentes. Dependendo disso, eu estou fazendo um anúncio de remarketing ou retargeting. Onde, por exemplo, imagina que uma pessoa botou no carrinho uma compra e não concluiu. Eu posso depois mostrar anúncio para ela, mostrando justamente aquela compra que ele não concluiu, e dar um desconto, talvez. Ou só lembrar ela de voltar para o site e comprar. Então, eu estou fazendo um remarketing ou retargeting. Agora, o intermediário. Logo depois vai vir o avançado. Só que isso aqui é curioso, que na hora que eu estava montando, o intermediário e o avançado pode ser relativo. Algumas pessoas vão achar que algumas coisas do intermediário podem ser avançadas, e outras acharem que coisas do avançado podem ser um pouco mais intermediárias. Então, eu vou começar com uma delas, que talvez seja um bom exemplo disso, que é o OKR. Ou O-K-R. O que quer dizer? Objective and Key Results, ou em português, Objetivos e Resultados Chaves. Objetivos e Resultados Chaves é um sistema que foi definido de metas, usado pelo Google e outras empresas. E como é que você faz mais ou menos ele? Geralmente você diz assim, eu vou ter um objetivo, e depois você tem uma parte que é medido por, conjunto de resultados chaves. Então, você diz qual é o seu objetivo, e qual é a métrica que vai estar por trás, para poder garantir que você atingiu esse seu objetivo. Então, por exemplo, objetivo, a parte do O, declaração concisa da direção desejada pela empresa. Um bom objetivo tem que ser vividamente descrito, para que as pessoas possam imaginar o quão impactante será você alcançar aquilo. Resultado Chave, ou KR, seria metas com impacto direto no atingimento do objetivo, caso seja alcançado com sucesso. O objetivo é uma coisa qualitativa, que geralmente você escreve, ah, o meu objetivo é esse, esse, esse. E o KR é quantitativo. Então, geralmente são números, para o seu objetivo. Até para você saber se está indo bem ou não. Então, por exemplo, o objetivo, eu quero aumentar as vendas no meu site. E qual seria o KR? Eu quero mais 10% de vendas, mês a mês. Ou eu quero que a minha base de e-mails cresça 20%, porque depois eu vou trabalhar dela para fazer anúncio. Ou eu quero que o meu custo de anúncio diminua em 20%. Está vendo como é que um objetivo pode ter vários tipos de KRs diferentes? Mas ele pelo menos te dá uma noção, você tem como medir se você está indo na direção correta ou não. Aí depois, na parte intermediária, vem funil. Geralmente o funil é um percurso que o seu cliente percorre para fazer a venda. E por que ele é um funil? Porque muitas pessoas vão indo embora do site, então ele vai afunilando. Então, se você começa com mil pessoas, de mil pessoas, 100 pessoas botam no carrinho, uma pessoa realiza uma compra. Então ele faz um afunilamento, porque as pessoas vão embora. Não é todo mundo que chega no seu site que completa o objetivo que tem que ser feito no site. E aí, depois que a gente vem falar de funil, vem o AIDA e o AAARRR. O AIDA é um dos funis mais conhecidos, que é a atenção, interesse, desejo e ação, que geralmente é utilizado e bem antigo. E tem um vídeo que eu expliquei muito melhor sobre isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder aprender melhor sobre o AIDA. E logo depois, vem aqui o conceito do AAARRR, que é o funil pirata. Eu também expliquei muito mais detalhado isso lá nesse outro vídeo, então eu recomendo você ver. Porque aí você vai ver a diferença, eu contei um pouquinho das histórias dos funis, a diferença desse funil embrionário, o primeiro deles, que é o AIDA. E hoje em dia, esse funil que funciona melhor para os negócios, um dia que são mais robustos, que é o funil pirata. Por exemplo, o funil pirata tem a parte de conscientização, aquisição, ativação, retenção e referências. Mas como eu falei, para mais detalhes, vem no outro vídeo que é melhor. E logo depois, então, por exemplo, a gente pode ver outras duas métricas, que estão nessa parte intermediária, que é o ROE e o CAC. E o ROE, até algumas pessoas calculam diferente, o CAC também. Então, também, dependendo do negócio, pode ser um pouquinho diferente do jeito de cálculo. Por exemplo, um jeito mais simples de explicar. O ROE, que é o retorno sobre investimento, geralmente tem gente que calcula do forma mais fácil, que é retorno sobre investimento. E tem gente que calcula de retorno menos investimento sobre investimento. E o CAC é o custo de aquisição de cada cliente. Então, quanto que você paga para poder adquirir um cliente para o seu negócio? O que é muito importante para você saber, por exemplo, se está muito caro uma fonte de tráfego, se você deve realmente ou não investir nessa fonte de tráfego. Você deve parar e tentar fazer uma outra. Porque assim você sabe realmente se está acima do que você pode pagar ou não por cada cliente. Então, nesse documento também, o legal é que você não vai ver só a descrição do dicionário, de como é cada coisa. Alguns deles a gente vai dar dicas sobre como que você analisa isso, o que pode ser melhor para o seu negócio. Essa aqui eu quero saber se você já conhecia. Pivotar. Pivotar é um termo que tem até bastante no livro da Startup Enxuta. E pivotar quer dizer você meio que mudar o negócio. Você está vendo que o seu modelo de negócio não está dando certo, você fala, vou pivotar. Ou, aquela empresa pivotou. Quer dizer que ela mudou o modelo de negócio. Seja para algo similar ao que eu estava fazendo antes, ter uma mudança, ou uma mudança completamente diferente. Então, pivotar é você mudar. Agora, vamos ao avançado. LTV. Você já deve ter visto em alguns outros canais aí. Não precisa mais ficar com medo, que agora a gente vai explicar. LTV é o tempo de vida do cliente. Essa métrica também, o pessoal utiliza, às vezes, outras terminologias como CLTV. LTV é de Lifetime Value. E o outro é CLTV de Customer Lifetime Value. Então, o cálculo também pode ser bastante diferente entre um e o outro. Mas, de uma forma geral, o conceito é o quanto tempo o seu cliente fica com você. Por exemplo, o seu cliente pode comprar com você ao longo de um ano. Então, no ROI, se você calcular um ROI de uma forma simples, você pode achar, ah, meu cliente aqui, ele paga R$10, e eu recebo, assim, para cada cliente, eu recebo o dobro, sabe? Duas vezes. Então, eu paguei R$10 por um cliente, e ele está me retornando R$20. Mas, com o LTV, se ele fica com você um ano, R$10, porque é R$10 vezes mais. Então, o LTV te dá uma visão de longo prazo, dá uma visão holística de quanto que você está realmente ganhando com o cliente. Então, lembra que a gente falou lá do CAC, do custo? Se você ver um ROI, pode ser muito próximo ali do CAC, porque você está vendo só uma compra. Se você ver o LTV, pode ser que você está ganhando muito mais com o seu cliente. Então, dá uma noção muito melhor sobre o seu negócio e da saúde dele. O CRM é, mais ou menos, um sistema para você se comunicar com os seus clientes, ter relacionamento com eles. Então, essa pessoa que veio para o seu site e fez uma compra, depois ela, quando que ela falou com o seu suporte, o que que ela já comprou. Então, você consegue registrar isso e trabalhar muito melhor no seu site através de uma ferramenta, por exemplo, de CRM. A gente tem até indicações de ferramentas de CRM e outras ferramentas que ajudam também nos outros conceitos que a gente mencionou ao longo desse vídeo no nosso site, o negócioemente.com.br, onde você também pode encontrar esse documento que a gente está liberando aqui na descrição, mas você pode ver lá também na nossa área de materiais grátis. E aí, depois tem o Inbound Marketing e o Outbound Marketing. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Geralmente, a diferença entre um e outro é que um deles você traz as pessoas para o seu site de uma forma natural, por exemplo, com o SEO, fazendo conteúdo e tudo mais, e o outro você geralmente paga as pessoas para virem. É um pouco diferente a relação que você faz para poder trazer os clientes para o seu site. E landing page. Landing page é uma página de vendas que você faz, por exemplo, fica até mais fácil você entender isso no e-commerce. O e-commerce tem a página de produto, uma página normal, e você pode fazer uma página totalmente customizada para anúncios, por exemplo. Você pode fazer para outras fontes de tráfego também, mas geralmente o mais comum é fazerem para anúncios. Por quê? Porque muitas vezes eu estou fazendo um anúncio, sei lá, que eu quero para o pessoal de São Paulo. Eu quero vender especificamente o meu cliente, ele é de São Paulo. Em vez de eu ter a minha página de produto que fala para todo mundo, eu posso fazer uma página específica que tem referências com o pessoal de São Paulo, fazer uma brincadeirinha sobre algo disso. Então a pessoa se conecta muito mais, e ela pode comprar muito mais. Posso fazer uma coisa que seja específica nessa página para poder converter mais as pessoas, às vezes até mesmo uma promoção. Então a landing page é landing page, quer dizer, landing é de você cair. Então é a página onde essa pessoa caiu, onde ela chegou. Então é uma página que justamente ela é mais customizada. Lembra que um pouquinho atrás eu falei do SEO? Então tem o SERP. Isso é mais para quem também trabalha com SEO e com fonte de tráfego. O SERP nada mais que é o Search Engine Relations Page, ou algo desse tipo. Mas de uma forma geral para você entender é o SERP é quando a pessoa cai na página do Google de resultados, é a página de resultados do Google. Então, ah, eu estou na décima posição do SERP. Quer dizer que tem a primeira pessoa, você está na décimo lugar das posições que aparecem lá quando você pesquisa algo. Black Hat, Black Hat também tem um pouco mais a ver com o SEO. O Black Hat são estratégias onde são coisas meio obscuras que geralmente você pode até ser penalizado, então toma cuidado com isso. Mas o Black Hat tem a ver com... A historinha já tem uma coisa a ver com o mágico e tal, que eles faziam uns truques, então, que é a cartola, né? O chapéu preto. Mas então, o Black Hat são estratégias que você faz justamente no SEO para você poder ranquear melhor e muitas vezes estratégias não muito aprováveis e que o Google pode penalizar depois se você fizer. Então está vendo como é que tem muitos conceitos que você tem que estar sempre atualizado. Tem coisas até que a gente vai ver que, como eu falei, que tem uma métrica que às vezes as pessoas usam com outra letra e você fica confuso o que é. É bom você sempre estar a par do que está no mercado. Às vezes também o pessoal traz lá de fora e muda um pouquinho o nome aqui para dentro. E aí você tem que... Peraí, mas eu conhecia? Aí você fica em dúvida se é ou se não é. Bem, espero que esse documento ajude muito vocês. E se você quiser aprender tudo sobre funis e por que o AIDA não está tão utilizado e hoje em dia a gente utiliza mais esse funil pirata, eu recomendo você ver esse vídeo aqui. Ele vai te explicar tudinho e você vai aprender bastante e pode ajudar muito o seu negócio.